Depois da atualização do Blocks Fruits, está cheio de novos eventos marítimos. E hoje, nós vamos derrotar muitos deles. Nós enfrentamos Ceabiste, Peixe Voador, Raide de Barcos, Tubarões, Tubarões Gigantes e até mesmo um evento bem medonho que deixa a gente completamente perdido sem ver nada. Então já pega algo pra comer, bebe uma água e assiste até o final pra não perder nenhum detalhe. Bom, eu sou FBR e nós batemos 462 mil inscritos. Um abraço a todos que ajudam a gente nas metas. No último vídeo, nós pegamos o melhor encantamento na nossa Dark Blade. Se você não viu, dá uma passada lá que tá bem legal. E se você quiser ter 7 anos de sorte, já se inscreve no canal e deixe seu like que eu vou estar te desejando muita sorte. Agora sim, vamos para os eventos marítimos. E bom, galera, já estamos aqui dentro do jogo, né? E o Samu falou pra mim assim, tem um evento que tá aqui e é difícil fazer. Aí eu não sei e a gente vai tentar. Deixa eu ver onde é que é, o que o Samu tá fazendo. Vamos lá, vamos junto com ele aqui. Onde que é? Deixa eu ver, eu acho que é pra cá, né? Deixa eu vir vindo pra cá. Tô com ponto e espadas, eu tenho que lembrar disso. E é aonde? Deixa eu vir pra cá assim, ó. Deixa eu vir aqui. Vou ficar no barco aqui e esperar o Samu levar a gente lá. Leva a gente lá, Samu. Leva a gente lá. Beleza, só bora. Deixa eu sentar aqui um pouquinho aqui, ó. Beleza. Tô tranquilo, tô daí boa. Vou até equipar a Buda, galera. Porque eu não faço ideia se é difícil ou não. Mas eu vou equipar com a Buda aqui, ó. Ó, o evento é esse aqui? Tá. E como é que vem? Deixa eu perguntar pra ele. Aí é só esperar. Tem pássaros voadores que atacam o barco também, tá? Ah, ele falou que tem pássaro... Ah, tá. Beleza. Ah, e aí? A gente usa o que? É Buda, clique. Acho que eu vou usar Buda, clique. O que é esse Extreme aqui? Será que é a velocidade do barco? Não sei. Tá, vou usar Buda, clique. Vou usar Yoru, Solgita. É basicamente isso aí, né? Vamos aguardar aqui. Quando aparecer esse evento, a gente vê aí o que ele dá. Se é muito... Ó, ó. Atacou aqui, hein? Pode? Beleza. Bora. Ó, já foi aqui um... Ah, eu tenho que botar aliança com ele. Pera, pera, pera. Deixa eu botar aliança aqui. Beleza, convidei pra aliança. Oi. Derrota esses bichos. Vou mandar ali pra ele aqui. Electric Wings. Aí, pronto. Tamo de aliança. Tamo de aliança. Tá caindo trovão em tudo aqui? Olha. Eita, tá caindo trovão na gente. Ixi. Ó, tô desviando. Vou ficar aqui embaixo pra não me acertar. Olha só que daorinha. Tem uma caminha aqui. Dá pra deitar? Ô, tá me acertando. Sai, rapaz. Fica andando assim, ó. Quem não me acerta. Ah, acerta sim. Caramba, velho. Será que... Pelo que ele falou, isso aqui é difícil, hein? Ó. E cai raio. E cai raio. E cai raio na gente. Olha. Beleza. Vamos lá. Os pássaros já foi rapidinho. Deixa eu ver. Até essa Angel Wings aqui. Valioso. Qual que é a asa? Ó, Shark Tooth. Electric Wings. Olha. Digamos dois. Ó. Já vi aí. Veio mais coisa aqui, hein? Vai tomar clique. Cadê, tubarão? Vem. Vem, vem, tubarão. Vem, tubarão. Vem, tubarão. Vem, tubarão. Vem, mim, tubarão. Eu sou Shark. Eu sou Shark. E se eu tomar clique? Eu sou Shark. Poxa, o barco já foi. Tá. Derrota esses tubarões aqui. Beleza. F barco. Olha, eu tô vendo um negócio lá em cima, hein, galera? Vocês tão vendo? Olha lá. F barco? Deixa eu ver o que ele falou. Tem raios agora. Esse aí não é tubarão-chefe ainda. Pior que... Eu não sei se o barco-vador spawna. Ah, tá. Nossa, mas esses raios aí é infinito? Dá muito dano, será? Não, dá um daninho só. Tá, sumiu. Nossa, mas tá toda hora pegando em mim. Sai, rapaz. Cadê o Samu? Ele veio aqui. Sai com esses raios, cara. Vamos aqui, ó. Aí, vou sentar aqui já transformado já. Olha o tamanho da Yoru. Toma. E o raio acerta a gente. E o raio acertando a gente. Olha, tá dando dano no barco. E o barco... Se o barco sumir, será que eles desespawnam? Eu acho que eles desespawnam, né? Olha aqui, fica meio de noite. E eu tô vendo a ilha lá no céu. Eu quero ver o que é aquilo, hein? Depois eu... Olha só a lanterna aqui na frente e mexe, olha. Que da hora. Depois eu vou ver se eu vejo o que é aquilo lá, hein? Deixa eu cancelar essa missão aqui. Parar de rastreamento. Aqui, beleza. Vamos no clique mesmo. Derrotando o tubarão. Bora, tubarão. Foi, tubarão. Já foi. Para de morder o barco. Para de morder o barco. Você tá aí, maluco. Sai, doido. Para de morder o barco. Toma. Eu, hein? Não, deixa eu sair. Você que vai no piloto. Deixa o Samu no piloto aí. E bora. Nossa, eu tô... Coisa com aquele negócio lá. Vocês estão vendo, né? Aquilo ali em cima. Agora dá pra ficar transformado sentado assim. Antigamente era mais difícil. Ele falou que o tubarãozão é muito difícil. Então, eu quero ver. E realmente, esse negócio aí é difícil, hein? Nossa, esses raios... O negócio tá dando aí no barco, hein? Olha. Beleza. Bom, quando aparecer alguma coisa aqui, eu volto com vocês, tá, galera? Opa, de novo aqui. O que é isso? Peixe? Ah, foi. Ai, não foi não. Tem mais um aqui. Electric Wings. Nossa, esses bichos é rapidinho pra coisar. Ó, tem uma ilhazinha aqui. Essa ilha é o quê? De baú? Vou pegar esses baús aqui. Ó, é só uma ilhazinha normal. E nada demais. Ai. Aí, pronto. Eu transformei já, ficando parado aqui já. Ô, o Samu tá voando lá pra mim. Tem umas ilhazinhas de baú agora, perdido por aí. Ó, tem uma caverna ali, hein? Será que tem alguma coisa? Cadê o tubarão? Ô, tubarão, cadê você? Será que por aqui tem alguma coisa? Aqui já não fica chovendo. Já é melhor. Não tem raio. Em pedra. Essas pedras devem ser pros players ficarem em cima, né? Aí. Ele falou que é aqui. Então, vamos ver. Então, é do lado da Great Tree. Vou derrotar esse tubarão aqui já. Bora derrotar esse cara logo. Pra ele não derrotar nosso barco. Oi, o Samu derrotou. Ih, vamos sentar aqui. Olha lá o outro. Já vem, já. Já vem, já. Já vem, já. Eu também sou tubarão, rapaz. Beleza. Eu vou ficar aqui em cima em pé mesmo. Vou ficar em pé. Aí, galera. Apareceu um ciabista aqui agora. Ih, o clique não funciona nele ainda, né? Tá. Então, toma esse. Toma esse aqui. Beleza. Toma esse, esse e esse. Esse aqui eu sei que pega você, né? Tá. Clique não pega. Toma. 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 Minha açougueta também tem. Minha açougueta também tem. Aqui. 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 Beleza. Aí, tubarão batendo no barco. Tubarão batendo no barco. Sai do barco. Sai do meu barco. Sai do barco do sambu. Sai do nosso barco. Tá. Foi. Ciabista foi. Ó, upamos um level e foi. E bate os tubarões. Pronto. Tubarão foi. Eu, hein? E upamos levels. Nossa, apareceu outro ciabista. Tem que ficar de olho no nosso barco, né? Beleza. Já tomo esse ataque aqui, ciabiste. Esse. Beleza. Toma, ciabiste. Aí, foi. Ó, tamo upando o nível só. Só no ciabiste. Ele deu dano no nosso barco? Deu um pouquinho de dano. Vou botar esses pontos aqui em espada. Ah, eu tava com pouco ponto em espada. Então, a gente dá menos dano porque eu tô com pouco ponto em espada. Tá, apareceu o barco aqui. Vamos dar uns daninhos neles. Foi ali. E foi também, né? Tá, não pegamos nada de bom. Sai do lugar do barco. Aí, tô tomando dano também. Pega esse baú aqui. Pega esse baú flutuante aqui também. Aí, pegamos. O barco vai de F. Piratas foram vistos aproximando do castelo. Já, já. Vamos fazer essa coisa pirata também. Ai, tomeu aquele outrocutado. Tenta aqui. E esse tubarão é difícil de vir, hein? Ô, o barco. O barco vai afundar, hein? É, veio outro ciabiste aqui. Não sei o que tá acontecendo, não. Só vem ciabiste aqui nisso aqui, hein? Tá, mas não vamos reclamar, né? Que é dinheiro e nível pra gente. Beleza. Ih, beleza. Beleza. Aí, foi. Ó, pô. Vamos mais um levelzinho pra botar aqui na espada. Galera, ele apareceu aqui. Apareceu. Apareceu aqui o shark. Cadê ele? Aqui, ó. Tá aqui embaixo. Bora, Samu. Eu e tu? Tá, os pequenininhos foram. Vamos bater nele. Ó, tá ali, ó. Beleza. Vamos batendo aqui. Usa a solguita. Bate nesse bicho. Bate nesse bicho. Isso aí. Tá. Ativa o haki aqui pra gente ver. Já tá na metade da vida já. Metade da vida já. Esse tubarão. Isso aí ainda tá com nada, rapaz. Esse tubarão tá com nada. Aí, tá assim. Nossa, que dano. Ativa aqui o haki pra gente desviar. Bate e gira. Gira e bate. Bate e gira. Bate e gira. Bate e gira. Beleza. Vou usar isso daqui pra ver se dá mais dano. Mais dano não. Recupera mais vida, né? Tá. Bora, Samu. Bora. Ativa a minha raça. Bora, Samu. Bora, Samu. Que a gente consegue. Bora que a gente consegue. A gente consegue. 5 mil de vida. Bora, 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 bora. Aê. Terroraias. Mutante Tuf. Cadê? Nosso barco subiu. Aê. Mas não ganhei nada. Nossa, mas esses raios caindo. Bicho OP. É verdade. Muito OP. Vamos ver aqui, ó. Pegamos o Mutante Tuf. E o próximo é o Terrorais. Só. Não é o nome disso? Uxa, eu tô voando? Ah, tá. Só material. Não veio a espada. Eu acho que a espada vem dele, né, galera? Eu não sei. Eu tô chutando que sim. Vamos pegar aqui. Nossa, mas esses raios estão... Tá, vamos fazer de novo aqui, né? Vamos atrás. Beleza, galera. Apareceu outro evento aqui. E esse daqui eu não sei o que ele dá, não. Mas eu tô atacando. Tô atacando aqui do que der. Aí. Fuso Gold. Ó, tem outro. Tem outro aqui, rapaz. Não vi que tinha esse. Solta o nosso barco. Toma. Toma. Larga o nosso barco. Aí foi. Eu, hein? O doido. E toma raio. Ó. E toma raio. Eu equipei o Leia aqui. Ele também equipou. Porque não dá, não. Olha. Ai, tomei raio no chão. De novo. De novo. De novo. Que isso? Que? Sai, para. Vou ter que ativar minha raça. Não dá. Que isso? Que isso? Caramba. Olha a sequência de raio que a gente tomou. Rapaz, e o barco? Com 102 de vida. Vou ativar o raio aqui, né? Senão... Que impossível com esses raios. Caramba. Ó, tubarão vindo, ó. Bate nesse tubarão. Tubarão já foi. Eita. Apareceu o negócio aqui. A gente vira até V4 aqui, ó. Aí, deixa eu... Aí, virei V4. Nossa senhora. Apareceu bugadão. Nossa, olha. Já apareceu o... 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 O bicho, véi. Tá, beleza. Beleza. Toma. Vamos bater aqui no meio, pra dar dano. Aí, transforma de novo. O que eu esqueci de transformar? Toma. 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 Oxe, são 4 bichos? Nossa. Pegamos um monte. Que isso? São 4 se a biche? Que isso? Beleza, então, né? Mais coisa pra gente aqui, botar na espada. Toma. Olha ele tomando um raio. Vamos pra cá, beleza. Nossa, apareceu dentro da ilha, véi. Nunca vi isso acontecer ali. Só na Mireille, Jundi, né? Vamos continuar na busca aí de mais... Mais... Mais tubarão. Beleza, tô no meio de um ataque aqui. Tá, um já foi aqui, beleza. Agora tem mais aquele dali. Transforma de novo. Ataca. Aí, foi. É. Destruiu o nosso barco? Nossa, destruíram o nosso barco, galera. Tem um outro barco lá, ó. Tem mais alguém no seu redor? Ah, não. Jogou o nosso barco pra lá, ó. Aí, beleza. Vou ir nadando. Caramba, tá complicado isso aqui, hein? Tá difícil agora navegar. Vamos chegar em... Vamos chegar no nosso barco, finalmente. Tá com quanto de 800 só. Ih, rapaz. Tá pouco, hein? Apareceu mais sim aqui, galera. Mas tá o mar... Tá todo estranho. Tá, bora. Bora. Por que que tá assim? Eu não tô entendendo. Ih, vem. Usa a sua guitarra aqui no meio. Bate lá. Bate aqui. Bate ali. Usa esse. Beleza. Eu vou trocar, galera. Eu vou trocar. Ah, não. Vou trocar. Cadê ela? Cadê ela? A destruidora. Aqui, ó. Saber. Destruidora de Cia Beast. Cadê itens? Equipa. Tá equipada, né? Beleza, aqui. Foi. Ih, tá. Toma. Aí, foi um. A gente já destransforma. Vira V4. Transforma de novo. Aí, foi mais um. Nossa, tá diferente aí. Ficou legal isso daqui. Aí, foi. Ó o nosso barco ali. Nossa, aqui. Tô vendo tudo de lado. O que é isso? Dá uma náusea. O que é isso aqui? O que é a ilha? Ah, tá. Que loucura, velho. Caramba, olha. Não dá pra ver nada. Que doido. Tá balançando, parece. Olha. Não dá pra ver nada direito, galera. Ó. Mais coisa aqui pra gente derrotar. Mais um. Foi. Beleza? Acabou? Beleza. Beleza. Meu Deus, que loucura tá esse bloco de fritos agora. Caramba, lá vem esses raios de novo. Oxe, galera. A gente tava passando aqui, a gente viu um negócio. Olha isso aqui. Esses negócios aqui. Vocês tão vendo? Oxe. Olha lá. Eu falei... Ele. Eu falei... Oxe, ele. Você viu eu? Tu viu aquilo? Olha, não dá... De lado pra cá, não dá pra ver. Olha, tem um negócio vermelho aqui no chão. Ó. Não consigo passar. Olha aqui, tem um negócio vermelho aqui, hein? Não consigo passar. Ó. Tem alguma coisa que não deixa a gente passar pra cá. Ó. Deixou aqui. É uma parede que tem aqui, ó. Eita. Tem uma parede invisível aqui, ó. Deve ser um bug, sei lá. Verdade. Ou é alguma coisa. Deve ser um bug ou algum evento que a gente não viu, né? Falei pra ele. E tá de vez aparecer do barão de novo, hein, galera? E mais se abiste, galera. E mais se abiste. E a gente aproveita. A gente aproveita os Cias. São dois... São três aqui, ó. Beleza. A gente vem aqui. Solta uma sua guitarra aqui. Transforma. Vamos soltar a Saber. E aqui. Ataquei esse. Beleza. Vamos atacar um daqueles ali. Até virar V4 aqui, né? Deixa eu transformar. Ó. Chegou até coisa junto aqui. Ai. Sai. Que isso? Que isso? Deixa eu virar V4. Vira V4. Vira V4. Vira V4. V4. Não consigo acertar. Não consigo. Aí. V4. V4. Beleza. Foi. Beleza. Toma. Dá Saber. A gente transforma aqui. Usa o V. Aí. Foi. Nossa Senhora. E esse barco aqui? Você derrota ele ainda? Derrota. Aí. Foi. Ó. Estamos farmando uns fragmentos. Estou com 4 mil. Caramba. Que dificuldade. E mais ponta em espada. Quanto que está de vida? 380 só o barco. Caramba, hein? E de novo. Vamos nos barcos aqui, hein? Vamos clicando. Que bicho é esse aqui? Não sei que bicho é esse. Mas foi. Foi derrotado. É, galera. Escureceu tudo de novo, ó. E aqui ficou interrogação. Ativar o haki aqui que eu não estou vendo nada. Apareceu um jogo de terror. Está só eu e Samu aqui. Meu Deus. Eu ia falar que queria achar esse local agora. Achou aí, ó. Caramba, velho. Não dá para ver nada. Não dá para saber onde a gente está. Mireis de Island. Oxi. Até Mireis veio. De novo o Sea Beast. Olha. Mares estrondosos aqui agora. Só que perto. Oxi. Por que eu não estou andando? Vou fazer a mesma coisa que o Samu aqui, ó. Vou atacar o Vzão aqui, ó. Agora eu vou tacar a Soul Gita. Taca esse para lá. Esse para lá. Esse para lá. A Saber aqui, ó. Nessa reta. Clique não funciona. Toma esse. Toma esse. Para cá. Olha. Tem bicho me atacando. Sai para lá, bicho. Beleza. Toma. Mirei o V4. Beleza. Aqui. Ataca todos. Agora eu uso o meu V aqui, ó. Nossa. Eu estou upando um monte de nível aqui. Eu nem sei como. Oi. Sea Beast foi. Olha o nível upando. Tem esse C aqui agora, né? Que ele vai tomar de Saber. Aí. Foi também. E o dinheiro sobe. Cadê o seu barco? F barco. F barco. Galera, olha isso aqui. Tem um barco seguindo a gente. Ele está sozinho. Não tem ninguém nele, ó. Está ativando o Haki. Não tem ninguém. Eu falei aqui, ó. O barco está andando sozinho. Andando não, né? Navegando. O Samuel falou, né? Bizarro. Que isso, galera? Oh. Vem mais coisas. Mais coisas. Bora, bora. No momento que eu falei, veio. Vamos pegar esses aqui, ó. A gente já ganha algumas coisas. Toma. Toma da Saber. Toma da Saber. Toma. 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 O clique não funciona, né? Aí, foi. Ó. Farmamos mais desse Fuso Gold. Cadê o nosso barco? Ah lá. Está para cá, ó. Vamos lá buscar eles. Opa. De novo. De novo. Nossa. Meu barco está voando. Bora, galera. Chegou o momento. Pega esse tubarão. Derrota esse tubarão. Bora derrotar esse tubarão. Velho, tubarão. Olha. Olha esses ataques dele. Nossa senhora. Calma. Cadê ele? Aqui. Nossa senhora. O bicho está pelão demais, esse bicho. Ativar minha raça aqui. Aí, eu posso ir para cima. São dois, né? São dois tubarão? Bora, galera. Que a gente consegue. Calma. Deixa eu ficar um pouco longe. Usar aqui a Solguita. Ataca aqui. Usar a Saber. Vou segurar a Raid aqui para vocês, galera. Vem, vem. Vem. Aqui vem minha raça. Beleza. Vou segurar a Raid para eles voltarem. Calma. Vou ficar aqui voando aqui, ó. Tá? Joguei eles para baixo. Galera, para vocês voltarem. Por favor, volta logo. Voa aí para longe aqui. Beleza. Vamos correndo e batendo. Correndo e batendo aqui. Jazim, chegou? Chegou alguém para ajudar? Chegou. Aí ele segura a Raid, né? Para a gente. Se a gente for derrotado. Vamos só batendo e girando. Bate e gira. Bate e gira. Beleza. Usa esse. Usa esse. Agora ativa a Raça e bate. Ativa a Raça e bate. Dá uma espadinha para a gente aí, tubarão. Dá uma espadinha para a gente aí, tubarão. Bate do alto aqui, assim, ó. Aí foi. Beleza. E foi mais um. Aí. Olha só. Upamos. Mutante tufe. É. Não ganhamos mais item, não. Item novo? Ganhamos? Espada. Podia vir a espadinha da top? Não veio, né? Espada não veio. É. Vamos ver aqui. Valioso. É. Ganhamos olhos. E só, né? Nem mut... É. Ganhamos mutante também. Aqui, ó. Esse daqui. Foi isso só? Todos. Acho que só, hein? Vamos ver. Reclamamos que só tinha vindo um e veio dois ao mesmo tempo agora. Verdade. Verdade. Mas, bom, galera. É difícil, né? A gente tem que ficar fazendo isso daqui. Talvez. Eu acho que é aqui que a gente ganha a espada. Eu não tenho certeza, mas parece que é. E é difícil, galera. É difícil. Tem que ser... Tem que fazer em dois, assim, pra conseguir fazer a raid, né? Eu vou deixar por aqui. Talvez, se em algum momento eu pegar a espada aqui, né? Porque tá tarde de noite já. Eu tô ficando com sono. Mas, é... Depois aí a gente tenta fazer essa... Pegar essa espada aí, né? Pra gente ver como é que ela é. E a palavra de hoje é tubarão. Comenta pra eu saber que você assistiu até o final. E olha essa fanart muito linda que eu postei lá no Instagram. Se você quiser mandar pra aparecer aqui no vídeo, é só mandar ela lá na sala fanart do Discord. Ou me marcar no Instagram, underline, o FBR underline. E se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é o FBRizada. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E aí E aí E aí E aí E aí